Vocês sabem que a batalha final está por vir. Ao sair do reino da tartaruga, vocês observam letras na parede que formam um enigma. Elas começam a se mover lentamente até formar uma figura. Essa figura era um convite direto do guerreiro metamorfo. Vocês se lembram das palavras da sábia tartaruga? Suas alunos, seu poder ainda estão fracos. Levem o poder e uma outra amiga pode ajudar também. A irmã baleia. Ela teve a sua memória completamente roubada e permanece em coma. E retornam correndo para a entrada do reino da baleia. Vocês correm para a grande figura encalhada na praia. Juntos, colocam as mãos em cima da cabeça do grande espírito. Um brilho surge. Mas nada acontece. A voz da tartaruga ecoa no ar, dizendo... Vocês devem se lembrar para que as memórias ressurjam. Detalhem o que fizeram e aprenderam na aventura até agora para restaurar a memória da baleia. Com isso, o brilho reduzido. E retorna em suas mãos. Vocês veem os olhos da baleia perdendo a opacidade. O ambiente, lentamente, ganha cor e vida. Uma grande lua cheia aparece no céu. O mar sobe e preenche o ambiente de água. Logo, vocês percebem estar em volta de um grande mar brilhante que reflete a luz da lua e das estrelas do céu. Abaixo, não há nada além de água. Mas vocês não afundam. A grande baleia desapareceu. E vocês se viram confusos, indagando onde ela está e se a magia havia funcionado. Então, um grande som de um ser grandioso ecoa. No fundo do horizonte, uma grande baleia salta da água. Cheia de vida, ela reflete o brilho da lua em seu corpo. Ela mergulha e ressurge na frente de vocês. Guerreiros da alma do dragão, obrigada. O conhecimento e laços que obtiveram com a sua aventura me ajudaram a sair da minha prisão. Agora, eu me lembro de tudo. Ela solta uma grande rajada de água pela sua narina, como se em um gesto de agradecimento e orgulho. Eu sinto a luz da nossa grande líder em vocês, mas ela está fraca. Levem meu poder. Ele ajudará vocês a combater a escuridão. A grande baleia se aproxima de vocês e se encosta com a ponta do rosto. Vocês sentem um calor saindo de seus corações e uma grande luz sai de seus peitos. Vão, não tenham medo. Enfrente o guerreiro. Salvem minhas irmãs. Eu acredito em vocês, guerreiros do dragão. Logo em seguida, ela dá um grande salto e volta a mergulhar nas profundezas do mar iluminado. Determinados, vocês saem do portal e retornam para a imagem enigmática deixada pelo metamorfo. Vocês sabem que devem decifrá-la para seguir em frente. Assim que resolvem o desafio, vocês descobrem coordenadas para o local da batalha. Vocês partem para lá imediatamente e se deparam com um circo escola. Suas paredes estão cobertas com sombras que sobem como garras. A entrada está coberta com a mesma névoa que encontraram na frente do portal da tartaruga. Vocês se aproximam e encostam na névoa, que se dissipa como se fosse uma forma de convite. O circo escola está escuro e abandonado. Vocês andam pelo chão empoeirado. O cheiro de mofo é forte e tudo o que ouvem é o uivo do vento que entra pelos buracos da lona. De repente, lá está ele, o metamorfo. Ele observa vocês sentado num tronco coberto por chamas da escuridão. Atrás dele, uma enorme parede se estende. Bem-vindos, bem-vindos. Estava ansioso para ter todos vocês juntinhos de um só lugar. Com todos os seus preciosos poderes ao meu alcance. O metamorfo aponta para o paredão. Eu preparei essa belezinha aqui só para vocês. Quero ter um espaço reservado nesta obra de arte. Quando eu capturar todos vocês no grafite, não vou precisar mais me preocupar e sugar o poder daqueles animais irritantes. Porque terei vocês pequenos para me alimentar. O metamorfo sorri enquanto contempla o paredão. Do nada, ele avança sobre vocês num ataque feroz. Ele joga a lança em vocês enquanto atira, com sombras que se estendem das suas costas em forma de mãos. Várias das cadeiras do circo em sua direção. As mãos sobem pelo corpo do metamorfo e formam uma armadura de sombras. Vocês se defendem da lança e das cadeiras com o poder da levitação. E tentam atacá-lo, mas ele fica invisível. Porém com o poder da clarividência, dado pela Arara, conseguem ver a magia do metamorfo e vão atrás dele. Tornando-se também invisíveis e o atacando de surpresa. Entretanto, ferido, ele se agita e decide atacar todos de uma vez. Vocês são engolidos por uma nebrina escura. Um de vocês esbarra em algo. Se prepara para atacar, mas vê que não é o metamorfo de antes. É uma criatura que muda de forma entre os medos de todos vocês. Primeiramente, vocês recuam, mas depois, com a habilidade do equilíbrio emocional, uma gaiola se forma em torno dela. Vocês avançam ao monstro. Assustada, a fera recua e diminui para sair entre as grades, revelando ser o metamorfo em seus inúmeros disfarces. Desesperado, ele tenta se esconder. Então, pula atrás de uma das cadeiras e lança uma sombra que os engole. A sombra gira e gira e gira, deixando-os desorientados. Não sabem mais qual é a cadeira certa. Vocês olham ao redor, mas não o veem. Vocês mudaram de posição e ele continua escondido na plateia. Até que vocês tenham uma ideia. Usam o poder da memória. E finalmente lembram o assento onde o inimigo se escondeu. Quando chego lá, o banco está vazio. Vocês olham entre si, confusos, até que a lona cai sobre suas cabeças. Para sua surpresa, era tudo uma armadilha do metamorfo. Vocês se distraem ao levitar o circo de volta e o monstro dá o bote. Ele lança diversas sombras em forma de cobra que se enrolam em vocês. Quando estão prestes a sufocar, um som de baleia ecoa no ambiente e o peito de vocês brilha. De repente, as cobras queimam e um dragão de luz emerge do conjunto de luzes que saem de vocês. O metamorfo olha ao redor, procurando por uma saída, mas para. Ele olha irritado para vocês e cresce. Vamos, ataque de uma vez. Os mais poderosos finalmente se enfrentam para decidir que é o maior guerreiro de todos. O metamorfo corre gritando em direção a vocês. Com a lança pronta para atacá-los. O dragão de energia levanta o voo e mergulha em direção a ele. A energia do dragão deixa a lança incandescente até derretê-la. O metamorfo tenta socar o inimigo, mas é jogado para trás no clarão amarelo e vermelho do espírito. O metamorfo, então, desintegra no raio. O silêncio toma conta, mas algo surge. Embaixo de seus pés, um círculo de magia aparece. Vocês sentem a sua força aumentando cada vez mais. Juntos, vocês levantam as mãos e mandam uma rajada de luz que sai pelo topo do circo escola e se espalha pelos céus da Vila Adalva. A magia liberta os espíritos e restaura as suas memórias. Vocês olham uns aos outros felizes. Até que uma gigantesca mão com garra se estende para tentar puxá-los ao paredão. Vocês ficam com as mãos ao chão, tentando se segurar, mas a mão é mais forte. Porém, ela é rebatida por uma enorme cauda. O metamorfo se revela quando a mão gigante em que tinha se transformado é atirada para a parede que ele mesmo criou. A cauda é da baleia, que agora frutua sobre vocês. O metamorfo, então, é preso no grafite. Todos os animais aparecem e, um a um, disferem ataques contra a parede que se estilhaça em milhares de pedaços. Agora, ninguém pode entrar e nem sair dela. Todos comemoram. A preguiça chega atrasada e dá um tapinha nos estilhaços do paredão. Não volte! Nunca mais! Grita a preguiça. Um por um, os espíritos se abaixam em um gesto de reverência. Um portal se abre para o antigo conselho das criaturas da floresta. Bem-vinda de volta, irmã! Vamos lá! Hora de voltar para casa! Vocês, então, atravessam convidados a se juntarem à liderança dos espíritos. Uma nova aventura está prestes a começar. TIPV скоро! TIPV TIPV Legenda Adriana Zanotto